Olá, meu nome é Luana, sou do Pacotão das Fraldas. Vim aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho da nossa loja. A nossa loja vende enxoval, brinquedos, roupas até 16 anos e muito mais. Então, para tirar aquilo que por nome ser o Pacotão das Fraldas, que vendemos só fraldas, é bom o público saber que nós não vendemos só fraldas, mas sim, um enxoval completo do seu bebê, roupinha para sua criança até 16 anos, brinquedos, sandálias, então, nossa loja é bem diversificada. E falar para vocês também que além do Pacotão das Fraldas aqui de Pirá, temos também o Pacotão Kids no Bravo. Então vá conferir, tanto o Pacotão das Fraldas e você do Bravo e região, vá conferir nosso Pacotão Kids, que lá também temos bastante variedade para você, que tem pouco tempo, quer fazer tudo muito rapidinho, então a gente tem muita variedade para vocês, tanto no Pacotão das Fraldas quanto no Pacotão Kids.